Fala gurizada, BlazeHQ, estou de volta aqui com a série de Dragon Age 2, estamos aqui na cidade baixa, acho que é, deixa eu dar uma olhadinha, cidade baixa, temos duas quests aqui secundárias provavelmente, e no último episódio fizemos uma quest principal, se não me engano, o Filho Rebelde, e agora eu pretendo, acho que vou fazer essas quests aqui, a gente tem mais uma quest principal aqui, que eu deixei por último, que vai dar andamento aqui no capítulo, provavelmente é a última quest desse capítulo, estou supondo né, provavelmente sim, e tem várias secundárias aqui, que talvez, que eu pretendia deixar para trás, mas eu acho que eu vou fazer, vou fazer todas, para a gente não perder nem história e nem XP, então vou focar nessas quests agora, as quests secundárias, eu sei que eu estou me contradizendo, porque eu disse que ia me focar na quest principal, mas enfim, vou prosseguir aqui, eu acho que pelo menos as quests dos companheiros, com certeza eu vou focar na verdade, vou fazer também. Ei, esse é o que me rescuiu de aqueles dragões, um filho de Pharrell, não é menos. Oh, o que está no seu rosto, seu luxo? Um milho de graças por salvar Jansen, sua espalha valida. Um milho de graça porisme ao mar, o meu filho de milho de graças por cima do Rio de Janeiro. Sim, meu filho de graça por cima do Rio de Janeiro. Olha só o que me deixa aí, eu vou falar sobre ele. Você tem uma milho de graça por cima do Rio de Janeiro, e eu vou falar sobre ele. Você é um ato verdadeiro? Agora, o que te traz aqui? Certo, essa quest tem a ver com a quest do dragão, que a gente fez alguns episódios atrás, onde eu acabei livrando a mina, e agora eu tenho que convencer os trabalhadores a voltarem para a mina. Voltem ao trabalho, vocês já tiveram sua diversão, a mina está segura agora. Voltem ao mina, e deixe-me fechar esses pints para vocês. Voltem à aquela blight-taken-hol? Preciso trabalho, mas não preciso ser alguns dragões. O que se há mais dragões depois? Ou algo mais pior, como grandes dragões? Eu vou voltar à missus sem esse trabalho, ela vai me descer, como qualquer dragão. O que podemos fazer? Que tal, um aumento? Eu tenho a parte da mina agora, vou mantê-la segura. Realmente? Ah, seria bom trabalhar para uma de nossas próprias. Se você não nos dê uma desculpa, quem seria? Voltem ao trabalho, garotos. Estou feliz de levar mais de Hubert. Certo. Missão completada, eu nem preciso voltar lá no... Humbert, ou Humbert, para concluir a quest, né? Então, já concluímos aqui. Bom que é uma quest bem curta, bem rapidinha de se fazer. Agora eu vou para a próxima aqui que está marcada. Só entregar também. Melhor ainda. Vamos ver qual será a próxima aqui. Vamos ver qual será a próxima aqui. Eu vou fazer essa aqui primeiro. Ainda tem mais duas secundárias. Até agora eu não entendi o porquê tem missões secundárias e secundárias. Mas enfim. Eu tenho que descobrir onde eu compro poções. Eu preciso sempre reabastecer as poções. Importante. Cidade Alta, Docas. Acho que é essa quest aqui, né? Tem que ir para a Cidade Alta antes. Então, onde está a sua peça, Elf? Elves não crescem peças. Eu pensei que talvez você a secundária, em um jeito de brudar. Então, você é um Dwarf divertido. Vou olhar novamente aqui qual que eu marquei. Restos Mortais. Vamos ver no mapa. Restos Mortais. E tem outra peça aqui mesmo. E tem outra peça aqui. Que eu vou ver depois. Para a Cidade Alta antes. E o András disse, E os que causam da casa do Cêntrico, eles são feitas ao próprio Mestre. E a Cidade Alta antes. E o que causa do Mestre? O Mestre? Vai ter uma peça aqui mesmo. Isso. Sebastián... Agora fiquei na dúvida, será que ele é um personagem de Dragões de Olhos? Me fale sobre você. Eu sou Sebastián Vale, príncipe de Starkhaven. Seu graça pode preferir que eu me introduzi como irmão da Chantria, mas eu não consegui ficar depois do que aconteceu com a minha família. Eu lembro que em um dos episódios a gente encontrou ele justamente na praça. Por que você não tinha inimigos de sua família te encontrou você também? É por isso que eu tomo a ofensão. Obrigado a você, esses assassinatos de Flint Co. não são mais um perigo. Eu sou o último da minha linha. Se eu sobreviver, minha família não terá justa. Quem enviou esses mercenários? Minha família tem governado Starkhaven por seis gerações. Nós temos inimigos, mas ninguém que se identifica. Eles se abençam. A distante cousin de minha família está procurando governança agora, mas ele é um pouco simples. Ele não pode ser mais um pawn em este plano. Você tem certeza que quem estava atrás dele? Minha família sempre foi prudente em como eles lidaram com nossos nobres. Eles não permitiam rivalries ou resentments para crescer. O ataque deve ter vindo de fora. Kirkwall é o nosso maior parceiro de trading. Eu vim aqui para encontrar apoio para minha criação. E, talvez, para uma criação sobre quem está atrás deste fato. Onde está o meu dinheiro? Ok. Opa! Conquista! Que conquista eu desbloqueei? Fiquei curioso. Acho que é a primeira conquista que eu desbloqueei aqui na série. Eu não consigo ver as conquistas por aqui. Inventário. Tá. Mas tudo bem. Será que é porque era uma conquista de DLC? Uma quest de DLC? Ah, na realidade eu entreguei outra quest, né? Talvez seja uma quest... É, justamente uma quest de DLC. A quest que eu vim entregar, na realidade, eu não entreguei. Mas ok. Eu vou entregar agora. Só entregar. Maravilha. Para Boalem. O Norte Ocupado. No trigésimo ano da Era do Aço, os primeiros navios Scenari foram avistados na costa de Parvovoleyn, no Norte Longínquo, marcando o início de uma nova era na arte da guerra. É um pouquinho de lore, né? Eu nunca pensava que eu ia ver isso de novo. Obrigada. Opa. Tem lugar errado. Um. Na verdade eu nem estou fazendo quests secundárias, né? Eu só estou entregando as quests, né? E provavelmente eu fiz elas em outros episódios. Docas, guarda da cidade. Vou entregar essa aqui. Vou vir da área. Eu acho que eu encontrei algo de sua. Mas... Eu não esperava ver isso de novo. Obrigada. Realmente. Quem é você? Deixa eu dar uma olhada se a Aveline está aqui. Não. Aqui, ó. Aqui é a Aveline. Vou até dialogar com ela aqui pra ver se tem. Nenhum problema. Ok. Achei que ia abrir um diálogo ali com ela, mas não. Bom dia, Sera. Ah, não escolhi a quest. Espera aí. Agora eu vou para as docas. Vão. 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 Mais uma, só entreguei. Agora, secundárias. Cada falso, cada falso, olha o nome estranho. A jackal, é isso aí. Esses cachorros são mais fortes do que a gente conhece. Nós descobrimos que não há nada de hide ou hair de um garoto de Fainril. Eu só posso pensar que ele está caindo víctima de demônios ou de escravidos. Ele está indo para as pessoas de sua mãe, para aprender suas formas de controlar a mágica. Eu não percebi que o Dalish tomou o Half-Bloods. É uma solução interessante, e agora está bem fora de nossas mãos. Na verdade, esse primeiro diálogo foi referente justamente à quest que eu fiz no último episódio, se não me engano, pelo Rebelde. E agora sim eu vou entregar a quest secundária. Me pague ou eu vou contar certo. Bom, logicamente que eu não vou subornar ele. Não se preocupe que os Templars estão encontrando. Obrigada. Ela está em paz agora. Eu não desejo ver seu nome semeado enquanto as ashas ainda estão calmas. Cara, Fainril, mais 10 de rivalidade. Daqui a pouco eu vou perder o Fainril. Merrick, mais 5. Ok, completamos mais uma quest. Essas duas aqui eu vou fazer só depois, finalizar a campanha principal. Pontas soltas. Miran tem uma tarefa pendente. Procure ela na Cidade Baixa depois do anoitecer. Bom, provavelmente essa quest aqui vai ser longa, porque ela... Parece que eu não a iniciei. Bom, vou fazer mais essa quest secundária. Eu não sei se esses rumores aqui, de acordo com o Verrick, um grupo de magos que estava sendo transportados da borda do abrigo, não chegou a cada falso. Não obstante, de momento é só um rumor. Não pode ser confirmado. Bom, provavelmente eu vou ter que explorar uma área externa, né? Então, vou fazer essa última quest secundária aqui. E depois eu vou focar nas missões dos companheiros. Para daí sim, voltar para a quest principal. Vou fazer essa estratégia aqui. Para a gente, enfim, cobrir todas as histórias, né? E principalmente ganhar XP, né? Tá. Depois eu vou na casa do Ganlen. Que é o tio da Hau. Inimigos. Bastante inimigos. Que é o tio da Hau. Quase morri aqui. Mais inimigos. O NPC lá no fundo de boa, bem tranquilo. Alfinetadas pouco afiadas. Direções para a base dos afiados. Bom, basicamente descobri mais uma quest secundária. Tem uma quest aqui que eu não fiz na última vez que eu passei por aqui. porque era uma missão de assassinato. Eu acho que é justamente com ele. É, justamente a quest que eu marquei. Você decide que se arrumar as minhas as minhas as minhas as minhas as minhas as minhas as minhas. Você teve um pedaço para mim. Você quer dizer que você não é muito bom para o meu tipo de trabalho? Porque os garotos que eu escolhi depois de você não conseguiam encontrar seus assos em duas mãos. Eu os enviou para levar o Lord Harriman, enquanto ele estava preparando o seu cargo para enviar. No dia de noite, docks, simples. Nunca me voltaram. Eu não mato por dinheiro, ok. Eu não sei o que, mas o que é velho e rico. O rumo diz que ele é um sábio. As suas filhas dão-lhe tais de casamento para me enganar a cidade. Eu não sei se eu consegui fazer o que eles começaram. Adquirir XP. Esse seria o melhor lugar para começar a olhar. E lembre-se. Harriman morto. Meu garoto Gustaf vivo. Outro caminho, então você não recebeu. O que é velho? Ela está aqui. Ele vai morrer. Tem que trazer o aliado dele e arremessar. Tem uma quest aqui. Eu já vou ir buscar ela. 4. Tem que ficar com um item para trás. Provavelmente é o esconderijo dos bandidos É isso? É E agora? Bom, já que eu tô aqui, eu vou entrar aqui primeiro É Vai ser mais fácil ainda Vai ser muito fácil Tem mais inimigos aqui? Ha Vai ser mais fácil Beleza Vai ser bem simples Ok Certo Agora vamos fazer a parte que tá marcada Deixa eu colocar o mais rápido pra isso É por aqui Nocas, pontas soltas É É O que é isso? É por aqui. Ah, pera aí. Aquele ali eu tenho que manter vivo, não? Não entendi. Ah, ele morreu. Cara, como? Sem graça. Bom. Ah, ele morreu. Ah, ele morreu. Ah, ele morreu. Hork, eu já vi você com Mirren antes. Ele enviou você para me encontrar? Arriman's guardas mataram todos os meus homens. Eu pensei que eu lhe deixei um deslito, mas eles me encontram. Você diga Mirren. Eu nunca me liguei. Eu não vou voltar até que você saiba, limpo ou cruel, atrás de mim. Eu acho que eu posso ir. Ele chegou antes de Arriman's men poder fazer muito dano. Os guardas vim. Eles caem em todos os lados. Que qualquer profissional esperava. É ele. É o Senhor Arriman. Muitos dos meus inimigos não iriam tão baixo. Você trabalha com Conrad Tooley? Talvez, Lady Reinhard. O que você fez com que tantas pessoas queriam você morta? Você parece ferelden. Então você deve saber que eu sou o que conviveu o Viscount para enviar ajuda para Denerim. Muitos dos meus noblemos deslitoam isso. Eles queriam eu morta antes de enviar o dinheiro, para que eles possam reclamar para Kirkwall. E agora? E agora? Este não é um trabalho que eu posso completar. Olha, o Eric aprovou. No fim, eu acabei fazendo uma boa escolha, né? Informe. Tá, eu tenho que voltar lá no Mirro. Provavelmente ele vai ficar a pq da vida. E eu farei um novo inimigo. Bom, vou voltar lá para concluir a quest. E é bem provável que ele esteja me esperando com outros inimigos, né? Mas, de qualquer forma, eu vou lá. É, como eu estou fazendo o perfil bonzinho, né? Então, eu acabei optando por não assassinar o cara ali. Teoricamente, ele fez uma boa ação. Não, eu não consegui encontrá-lo. Não, eu não vou mentir. Ele está sendo procurado por ajudar a minha pessoa. Eu não vou matá-lo. Eu acho que você esqueceu as regras, dog lord. Uma vez que você toma o trabalho, você faz o trabalho. Você não decide se é certo. Eu vou cuidar disso mesmo. Não tentem me apontar com uma coelha de novo. Essa porta está feita. Ok. Provavelmente, se eu tivesse feito o trabalho, ele ia me dar outros assassinatos, né? Mas, eu optei por me manter íntegro, digamos assim. Apesar de a Hulk ter começado aqui em tempo como uma mercenária, né? Mas, tudo bem. Mas, enfim, o jogo te dá a opção, né? De seguir esses caminhos. Eu não sei qual o impacto disso teria na trama principal. Eu acredito que não muito. Mas, enfim. Vamos prosseguir aqui. Vou escolher uma quest aqui pra gente fazer no próximo episódio. Acho que provavelmente eu vou fazer essa aqui. Vou ir na ordem aqui. Vou falar com o Anders pra ver o que ele vai indicar aqui. Fale com o Anders em sua casa na Cidade Sombra, agora que o assunto com o Carl foi resolvido. Provavelmente é só entregar. Mas, enfim. Talvez tenha um procedimento na quest. Porém, eu vou encerrando. Vou deixar isso pro próximo episódio. Vou encerrando esse episódio por aqui. Fizemos algumas secundárias. Basicamente, entregamos várias secundárias. A mais longa foi essa que eu acabei de fazer. Que era uma missão de assassinato. Que eu acabei me recusando. E no próximo episódio a gente vai focar nas quests dos companheiros antes de voltar pra trama principal. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem. Avaliem. E até o próximo vídeo. Valeu!